O Tyson acaba de chegar, só há completado dois treinos com o time e precisa de tempo para entender o modelo de jogo que ainda não viu, não viveu e vai ter muito tempo aqui com nós para entender, para treinar e para jogar, vai jogar pronto, que não precisa tempo, vai adquirir muito rápido, não há problema com isso, vai estar disponível para... E hoje pode ter entrado perfeitamente, mas esse imprevisto do cartão vermelho nos fez mudar um pouco o plano. Sim, sim, é o que queremos, é o que treinamos para que se dê, de poder ter chances de gol, generar, 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 ainda mais quando estamos precisando de gols ao haver perdido no primeiro jogo.